ZYA 250 TV em Tempo Uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação Médicos mantém greve mesmo depois de deputados aprovarem recursos para quitar dívidas da Suzano Preço da gasolina reduz nas refinarias, mas queda não chega aos postos Grupo é preso, suspeito de roubar peças e aparelhos de barbear de fábrica do Polo Industrial de Manaus Circulação de carros volta a ser proibida na faixa azul das avenidas da capital E ainda excesso de velocidade volta a matar periquitos de asa branca na avenida Efigênio Salles O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou Olá, muito boa tarde para você Uma manifestação acontece nesse momento na avenida de Jamabatista contra o preço dos combustíveis Vamos para lá conversar ao vivo com o repórter Valdir Adriano que acompanha Muito boa tarde, Valdir Boa tarde, Mariana Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo na tarde desta terça-feira Uma situação bem complicada aqui na avenida de Jamabatista, na zona centro-sul de Manaus Por conta dessa manifestação dos motoristas de aplicativos de transporte de passageiros Eles reclamam aí o preço da gasolina Segundo informações deles, não sofreu nenhum tipo de reajuste para menos Por conta, mesmo tendo essa redução nas refinarias Segundo eles, os donos dos postos não obedeceram aí essa diminuição no valor do preço do combustível Do litro do combustível E aí eles resolveram fazer essa paralisação aqui em duas das três faixas da avenida de Jamabatista Trânsito bastante complicado aqui no trecho entre a rua Pará e também a avenida Boulevard Álvaro Maia Eles lotam aqui todo esse quarteirão que corresponde a essas duas avenidas Que são um dos principais corredores viários aqui no sentido bairro da zona centro-sul de Manaus Eu volto com você aí ao estúdio Obrigada, Valdir Adriano Ao vivo da avenida de Jamabatista é bom que os motoristas nesse momento evitem a de Jamabatista Que o trânsito, como o Valdir mostrou, está bem complicado O preço da gasolina reduziu nas refinarias e já deveria ter baixado nas bombas Mas continua alto, a decisão é dos donos dos postos Hoje quem abastece com gasolina paga R$ 4,99 pelo litro Se der sorte, encontra posto com valor de R$ 4,89 Mesmo assim, um preço alto ainda E aqui a gente paga imposto, 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 imposto Antigamente a gente colocava as contas em reais e ficava rendo Hoje a gente coloca as contas em reais e fica chorando Porque está um absurdo o preço da gasolina Pesa no bolso de todo mundo, né? Quando a gente precisa de combustível, se baixa na refinaria A gente tem que ter a responsabilidade de baixar para a gente também, né? O Daniel é produtor rural e gasta R$ 1.800 por mês com combustível Eu sou indignado com isso Enquanto a Venezuela aqui perto é R$ 0,25 o litro E a gente paga R$ 5 o litro A gente paga 20 vezes mais do que... só isso A Petrobras anunciou só no mês de novembro a sexta redução no valor da gasolina Que é repassada para as refinarias Se juntarmos os meses de setembro, outubro e novembro Essa redução chega a 25% Mas o valor nas bombas aqui em Manaus ainda continua alto Isso significa que o preço da gasolina deveria estar mais baixo desde setembro O problema é que a redução depende dos distribuidores Ou seja, são os donos de postos que controlam tudo A população tem que entender que essa redução é para a distribuidora A distribuidora, a hora que recebe o produto, ela tem que adicionar o etanol E tem que também adicionar os impostos federais e estaduais Mais o frete, mais o custo da distribuidora Mas a realidade é que o preço ainda não baixou Por conta disso, o Procon Manaus passou a fiscalizar os mais de 300 postos aqui da capital Então nós estamos notificando todos os postos da cidade E também iremos notificar as distribuidoras Para a gente saber quem que não está repassando o preço A gente não quer criminalizar ninguém A gente não quer desrespeitar ninguém Mas nós queremos, exigimos, respeito ao consumidor Porque se houve uma redução de 65 centavos E na bomba não tem nem um centavo Ou um, dois, três centavos Isso não está correto Pois é, Mariana, e essa manifestação está ganhando apoio de muitas pessoas Muitos motoristas que passam aqui pela Avenida de Jamal Batista No sentido bairro, eles buzinam, fazem buzinaço também Em apoio à reivindicação dos motoristas e dos aplicativos de transporte de passageiros Nós vamos conversar agora com um desses representantes desses aplicativos É uma reivindicação coletiva de vocês, né? Sim, é uma reivindicação que faz mais ou menos um ano, um ano e meio E nós estamos aqui lutando pela classe, não só pela classe, pela população manauara Por quê? Os postos de combustível insistem em não baixar Baixou em todo o Brasil A Petrobras pediu para baixar os combustíveis E atinge também você que não tem carro, você que também não tem moto Porque a gasolina incide também nos preços da farinha de orinim Também do seu feijão, do seu arroz, do seu óleo Do seu transporte público que é de má qualidade Nós temos mais de 3 mil assaltos em ônibus Então nós estamos aqui por vocês, população Para baixar os combustíveis, sim E essa pressão nós estamos dando na frente do PROCON Que só autuou 6 postos diante de mais de 200 que nós temos em Manaus Qual é a falta que eles estão fazendo hoje, esses postos? Justamente falta de fiscalização dos órgãos competentes de Açã e de PROCON Nós estamos fazendo a população, trazendo ela para a rua Para se manifestar contra os abusos que estão existindo Pois é, situação complicada aqui A Polícia Militar, a gente mostra aqui, Davis A Polícia Militar, o reforço da Polícia Militar aqui na Avenida de Alma Batista É grande, exatamente para que não cause nenhum tipo de tumulto Apesar disso, muitos motoristas, alguns aderem aí à reivindicação dos motoristas de aplicativo E outros também fazem, gritam aí contra essa movimentação Que está travando o trânsito aqui na zona centro-sul de Manaus Eu volto com você aí no estúdio, Mariana Obrigada, Valdir Adriano Ao vivo da Avenida de Alma Batista E olha, o governador eleito, Wilson Lima Participou hoje do fórum que reuniu 20 governadores eleitos em Brasília Eles entregaram ao presidente Jair Bolsonaro Um documento com reivindicações como combate ao crime organizado Outro assunto discutido pelo governador eleito, Wilson Lima Com o presidente foi a emissão de licenças para pavimentar a BR-319 E os deputados aprovaram hoje o reforço de 160 milhões de reais Para pagar as dívidas da Suzã com as empresas de saúde Mesmo assim, os médicos decidiram manter a greve programada para a próxima quarta-feira Não é de hoje que a saúde do estado enfrenta problemas Essas imagens foram feitas nesta quarta dentro do hospital e pronto-socorro João Lúcio Do lado de fora, parentes de pacientes estão indignados com o descaso Seu Raimundo está com a filha internada há 30 dias Há três, ela espera por uma cirurgia Segundo a direção do hospital, diz que os médicos falam que não tem material cirúrgico Porque isso aí é uma falta de respeito à sociedade Segundo um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina O Amazonas é um dos estados com o menor gasto per capita em saúde do Brasil O investimento diário feito pelo estado não chega a R$ 2,50 Mesmo assim, o custo da saúde no estado é maior que o orçamento definido para o setor Nem o suplemento de mais de R$ 160 milhões, aprovado nesta quarta na Assembleia, vai resolver o problema É insuficiente, porque pelo visto o débito é muito maior E o governo vai deixar um débito, vai deixar uma dívida muito grande para o próximo governo Então nós precisamos discutir o orçamento como um todo Inclusive o orçamento da saúde que é de mais de R$ 2 bilhões E não se sabe exatamente como esse recurso está sendo gasto ao longo desse ano A ponto de precisar tirar recursos destinados ao interior do estado Para poder cobrir o rombo da saúde aqui na capital Agora é fiscalizar para que esses recursos sejam bem aplicados Que eles possam ser utilizados para o pagamento dessas empresas E que essas empresas possam fazer o repasse devido a esses funcionários que tanto precisam desses recursos Mesmo com a aprovação desse projeto, que vai destinar mais R$ 160 milhões para a área de saúde A greve dos médicos está mantida para a semana que vem Deixaremos a greve, que vamos fazer a partir da próxima quarta-feira de atendimento eletivo Se recebemos três folhas Porque nós temos de quatro a cinco meses atrasados E nós temos certeza que esse vai ser o último pagamento desse ano Porque o governo diz que está sem dinheiro, está sem recurso E certamente o próximo pagamento nosso Se não fossem três folhas agora Não vamos ter condições de aguentar até janeiro ou fevereiro para receber o próximo pagamento Para quem depende da saúde pública, a greve não agradou A gente não pode fazer nada, porque quem poderia fazer isso era o governo E ele está pouco ligando para a gente que somos humilde, né Precisando de correr atrás de uma cirurgia, de uma consulta E a situação está precária, só Deus na situação Daqui a pouco, circulação de carros na faixa azul vai voltar a ser proibida ainda este mês E ainda o grupo é preso por desviar peças e materiais de fábrica no Distrito Industrial de Manaus A gente volta já já